Pai, eu tenho uma coisa importante pra te falar, mas eu não sei como. Eu estou muito ocupado. Eu não quero mais ser modelo. Tá, se é o que você quer, seu poder agora é meu. Reino do Poderoso Monarque finalmente vai começar. Assista ao novo episódio da quinta temporada duas vezes seguidas.